Ô, Virginia, uma pessoa narcisista pode ser autista? Tá um bafafá na internet que uma blogueira super famosa recebeu diagnóstico de autismo e já rolou, há alguns anos atrás, um esposed, ou esposed, né, não sei como fala em vez correto, de que ela maltratava ali os funcionários, ela e o marido, foi o maior bafafá na época, ela perdeu muitos seguidores, foi um esposed, esposão. E agora ela recebeu diagnóstico de autismo e muita gente tem me marcado e perguntado, perguntando se uma pessoa tóxica pode ser autista e se narcisista pode ser autista. Já respondi essa pergunta há algum tempo, mas vocês voltaram com esse assunto, muita gente me marcando, então volto aqui para falar sobre isso. Como na época que eu falei nesse vídeo, pode ser que minha opinião mude, né, a gente vai ganhando experiência, conhecimento, a gente vai cada vez atendendo mais, ganhando experiência clínica, analítica, e vai estudando mais com o pé ali na ciência, talvez a ciência mostre algo aí no futuro para a gente. Vou dar a minha opinião pessoal, o que que eu, Virginia, acho? Gente, sim, eu acho que narcisistas podem simular uma avaliação, mas se esse profissional de saúde mental, neuropsicólogo, ou psiquiatra, ou médico neurologista, que entenda de verdade de autismo, vai perceber que é simulação. Se entender de pessoa narcisista, melhor ainda, né? Acredito que em alguns testes, como teste ouro, avaliação ouro, é muito difícil conseguir essa manipulação. Agora, se essa pessoa narcisista passar por um profissional ruim, aí sim, essa pessoa pode ser diagnosticada equivocadamente. O que eu acho que tem acontecido, não sei se é esse caso dessa blogueira, até porque eu não durmo e acordo com ela, eu não sei no dia a dia dela o quanto ela mascarou os sintomas por ser mulher, ocorre ali muito com frequência o mask, né, o mascaramento. Talvez tudo que ela expôs na vida dela até hoje foi com muito custo cognitivo e talvez ela tenha comportamentos tóxicos, né? Porque essa história de anjo azul, isso aí é mundo de nar, né, gente? Nautistas não são, em sua maioria ou na totalidade, anjinhos não. Somos pessoas com falhas e defeitos, pessoas que, como neurotípicos, têm caráter ou não. Então, a tendência é que as pessoas autistas tenham muita fixação, não, muita, uma rigidez cognitiva quanto a regras. O que é certo é certo, o que é errado é errado. E não tendem a não gostar do que é errado. Isso torna uma pessoa ruim, boa, nem sempre, né? Acho que, sim, tem menos chance de pessoas narcisistas serem autistas. Tem menos chance. O que não anula, na minha opinião. Já atendi, não foi uma vez, nem duas, nem três vezes, já atendi muitas pessoas narcisistas e algumas psicopatas. E sim, gente, em consultório clínico já apareceu um narcisista dizendo Ai, eu acho que eu sou autista, é porque eu não entendo piada. Eu sou sempre a última a entender piada. Ai, porque as pessoas me enganam com tanta facilidade, eu não consigo colocar limites. Ai, gente, eu já conheço esse teatro, já estou careca desse teatro. Elas acham que me enganam e não me enganam. E não tem característica nenhuma de narcisismo, mas querem usar o narcisismo, não, de autismo. Querem usar o autismo para se vitimizar, para fazer espelhamento em mim. Porque, sim, tem narcisistas que marcam consulta comigo para espelhar, para alfinetar. Atendi uma que ficava elogiando outros tipos de terapias, outros terapeutas. E aí, no final, ai, eu acho que eu sou autista. Ai, eu acho que eu sou autista. E não é, gente, não tem característica nenhuma de autismo, nenhuma. Mas gostam de utilizar do autismo para, sei lá, achar que isso é alguma vantagem, né? Achar que tem um transtorno de neurodesenvolvimento é alguma vantagem. Ou simplesmente para se vitimizar e falar assim, ai, eu acho que eu falei isso errado, mas foi culpa do autismo. Para querer pagar de ingênuazinha, para enganar. Para enganar quinha, gente. Quinha. Então, sim, atendi várias, gente. Várias que me falaram. E extremamente tóxicas. Extremamente tóxicas. Sem nenhum sintoma de autismo. Ou sintomas que falam. É esse. Ai, eu não entendo piada. Não entender piada não faz ninguém autista, tá? Mas realmente pessoas autistas tendem a ser o último a entender da piada. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico sobre isso. Então, sim, acho que pessoas narcisistas podem querer enganar e tentar um falso diagnóstico. Podem manipular a pessoa que está fazendo, o profissional que está fazendo avaliação. Mas eu acho que não passa ileso da avaliação ouro. Não acho que passa. Conheci uma pessoa autista que foi vítima de uma narcisista que tem o diagnóstico de autismo e de altas habilidades. Ela me procurou e eu, quando eu bati o olho nesse perfil, porque essa que tem esses sinais de narcisismo e tem o diagnóstico de autismo e de altas habilidades, ela é famosa, né? No Instagram. Quando eu bati o olho nela, eu falei... Essa aí não me desce. Tem alguma coisa errada com ela. Meses depois, essa pessoa me procurou, falando que foi vítima dessa pessoa. Essa pessoa foi na casa dela, fez amizade com ela para querer humilhar, diminuir. Um senso de grandiosidade gigantesco. Eu já tinha percebido no olhar dessa pessoa esse senso de grandiosidade. Eu falei... Não vou seguir mais porque não me desce essa pessoa. Tem alguma coisa errada ali. Foi só a confirmação. Eu fiz uma amizade virtual com uma pessoa que tinha o diagnóstico de autismo. Essa pessoa, no final das contas, tinha sintomas de narcisismo. Eu me afastei dessa pessoa. E foi, assim, bizarro a forma como tudo aconteceu. E tem diagnóstico de autismo. O que eu acho que pode estar acontecendo, alguns profissionais de saúde mental não entendem de altas habilidades e superdotação e estão dando diagnóstico de autismo. Por quê? Quando você tem altas habilidades, você pode ter o transtorno de processamento sensorial, você pode ter vários sintomas, estereotipias, vários sintomas que a pessoa autista tem. Com diferencial. Você não vai ter ali os mesmos desafios e os mesmos déficits do autismo. Não tem a pessoa com altas habilidades. Ela pode até ter alguma dificuldade na comunicação, mas ela não vai ter todo o grande déficit que o autista tem. E eu acho que sim, que essas pessoas podem ter recebido o diagnóstico errado. E elas são, na verdade, pessoas com altas habilidades e são tóxicas ou narcisistas. Tenho essa hipótese também de que está ocorrendo isso no Brasil. São poucos profissionais que entendem de altas habilidades. Até os especialistas em autismo, a Cristal brincando com a autista, costumam não entender de altas habilidades. E pode estar havendo uma confusão no diagnóstico equivocado. Talvez estão dando o diagnóstico de autismo só porque tem estereotipia ou altas habilidades. Ou estereotipias ou... Ai, me fugiu o nome. Estereotipias ou... Me fugiu agora o que eu acabei de falar, gente. Estereotipias e... Você sabe que eu não edito vídeo. Estereotipias ou transtorno de processamento sensorial. E estão achando que só porque tem transtorno de processamento... Sensorial que é autista. E nem toda pessoa que tem transtorno de processamento sensorial... É autista. Ela pode ter altas habilidades ou outro transtorno de desenvolvimento. Ou só, também, o transtorno de processamento sensorial. Então, tem isso. Pode estar havendo essa confusão. É outra hipótese. De qualquer forma, independente se essa pessoa é autista ou não... Se ela já te fez mal, bordas e limites. Bordas e limites. Eu já tive uma experiência ruim também com uma pessoa que recebeu diagnóstico de autismo. Na época que eu iria fazer a entrevista que eu fiz lá no Super Pop. Eu falei pra essa pessoa, vamos junto comigo. E a pessoa disse que não iria. Porque não gostava de programas de barraco que... A não sei quantos anos eu assistia televisão. Que o trabalho dela era muito sério pra ela em um programa tão... Não falou com essas palavras, mas tão... Chechelento como esse. Eu entendi isso como uma humilhação. Diminuindo o meu trabalho. E afirmando que o meu trabalho não era sério. Ou não era tão sério quanto dessa pessoa. E essa pessoa recebeu o diagnóstico de autismo. Se é autismo ou altas habilidades, eu não sei. Sei que se a pessoa foi tóxica, eu me afastei. Não tenho mais contato com essa pessoa. Porque, independente de autismo, de traço narcisista. Ou do puro narcisismo. Quem não me trata bem. Quem tenta me diminuir. Ou tenta fazer agressividade passiva. Eu faço meu distanciamento. Principalmente distanciamento emocional. Independente de qualquer transtorno que a pessoa tenha. O meu limite é esse. Fica quem me trata bem. Quem me respeita. Quem não me respeita aborda os limites. Independente do transtorno que essa pessoa tenha. Então, é isso. Espero que tenha tirado essa dúvida de vocês. Se você tem dúvidas. Se você tem um possível autismo. Busque avaliação. Vá a um médico especialista em autismo. Seja neurologista. Seja psiquiatra. Ele vai te encaminhar. Para um neuropsicólogo te avaliar. E quem dá a palavra final, gente. É o médico. Vou encerrar por aqui. Cristal e Alvin. E os cachorros estão fazendo a gritaria do momento. Quis fazer um cenário diferente para vocês de Natal. Tem função de descontos. Contos últimos dias. Natal 20 é o nome. Tá aqui no primeiro comentário fixado, gente. Um abraço. E tchau, tchau.